Vamos lá, pessoal, vamos para mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revista Oeste. Gente, tente ficar calmo ao ouvir, ao ver esse vídeo, tente ficar calmo, porque vai ser difícil, vai ser difícil você falar... Não, mas é isso aí, é isso, é isso, mas quem está fazendo isso é vocês, é vocês, né? Tente ver esse vídeo e não ter essa reação, vocês já vão começar a comentar já aqui no início do vídeo, porque... Meu Deus do céu, cara, como os caras acusam as pessoas daquilo que eles são, como que pode ser desse jeito, né? Já quero deixar os créditos ao canal Revista Oeste, pedi a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder, está se inscrevendo, deixando o seu like. Não esqueça de comentar, seu comentário é muito importante aqui também. E esse vídeo, seu dedo vai coçar para comentar, porque, meu Deus, só eu vi aqui um pedacinho, eu já fiquei. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que há em curso uma, abre aspas, articulação global de extrema direita nas redes sociais, fecha aspas. A fala ocorreu durante uma palestra do ministro, na sexta-feira, na sede do Conselho Federal da OAB, no Rio de Janeiro. Está se vendo hoje na imprensa, é uma articulação global extremista, de extrema direita, que se utiliza das plataformas digitais para espalhar ódio, desinformação, teorias conspiratórias e destruir reputações. Esse é um momento muito delicado para a democracia, porque todos nós precisamos defender a liberdade de expressão, que é um dos valores mais importantes da democracia. Porém, o que tem acontecido em muitas situações, é que por trás do biombo da liberdade de expressão, se esconde um modelo de negócio que vive do engajamento. E triste como seja para a condição humana, o ódio, a mentira, a desinformação, a agressividade, trazem muito mais engajamento do que a fala razoável, do que a fala racional, do que a fala moderada. Hoje, em um evento na Fiesp, em São Paulo, o Barroso voltou a falar que a Suprema Corte enfrentou o que chamou de adversários da democracia durante o governo anterior. Sem citar Jair Bolsonaro, o presidente do Supremo afirmou que houve, abre aspas, um desmonte dos órgãos de proteção ambiental e um negacionismo absurdo durante a pandemia da Covid-19. Fecha aspas. Carlo Cauti, quero te ouvir. Abrimos este programa falando da fala do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, criticando a possibilidade de abertura de uma CPI de abuso de autoridade, que inclusive ele chamou de inconstitucional. E agora a gente traz aqui mais falas de um outro ministro, presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, quem deveria falar nos autos, né? Eles têm falado cada vez mais e mais fora dos autos em eventos no Brasil, no exterior, enfim. E agora quero te ouvir aí dessa declaração. Selecionamos alguns trechos aí do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele falou na sexta-feira num evento no Rio de Janeiro e hoje um aqui na Fiesp, em São Paulo. Hoje falou mais uma vez na Fundação, o Fernando Henrique Cardoso estava lá numa palestra que foi realizada poucos minutos antes de a gente entrar ao vivo. Inclusive tive que ir embora para poder chegar aqui na redação a tempo. Ele disse exatamente as mesmas coisas. Ele mostrou a agenda que ele tem para o Brasil como se fosse normal que o ministro de uma Corte Suprema tenha uma agenda própria para o Brasil de luta contra a pobreza ou a questão da educação. Tanto que o próprio ex-presidente francês, o Nicolas Sarkozy, quando ele falou isso lá na França, disse ministro, o senhor está pronto para ser o próximo presidente do Brasil. Mas a questão da... Uma fala dessa, mas uma questão mais grave é que ele insiste com esse ponto que o problema da polarização está só na extrema-direita, nessa extrema-direita que não aceita nada, que quer colocar tudo, quer questionar tudo. Ele trata as pessoas que não concordam com o posicionamento dele como se fala em latim, minus abens, com uma pessoa com menor capacidade intelectual, que evidentemente não é verdade. Não é só cansativo, é também irritante esse tipo de arrogância por parte de uma autoridade que deveria falar nos autos. Deveria falar nos autos. Mas, Paulo, só para a gente dar um spoiler para o nosso público, aquilo que eu vi dentro desse evento agora na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Dois pontos. Primeiro, ele estava lá junto com professores da USP, sempre da USP, professores da USP e outros acadêmicos, e chegaram ao ponto durante esse evento de dizer que a culpa da polarização do Brasil é da extrema-direita que judicializaria tudo o possível, ou seja, seria a extrema-direita que recorreria ao Supremo. Ou seja, não há limites para chegar a picos de ridículo, a sublimes picos do ridículo em casos, em frases como essas. Mas a parte mais interessante desse evento, que, de novo, eu tive que ir embora, infelizmente, na parte final, para poder chegar aqui em tempo, foi que Barroso começou a ser contestado. Começou a ser contestado pelo próprio público, que é um público selecionado, é um público controlado, não é uma massa de pessoas com a camiseta verde-amarela, é um público, a elite intelectual começou a questionar. Mas, ministro, com todo o respeito, não foi o senhor que, quando era o indulto do ex-presidente Michel Temer, o senhor simplesmente canetou o indulto, disse que não podia? E não só isso, sendo que o indulto é uma prerrogativa própria do presidente da República, o senhor canetou o indulto e reescreveu o novo indulto, começando esse processo de abusos e de excessos do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, quando houve essa e outras oposições, quando as pessoas do público começaram a apresentar essas objeções, até eu fiquei surpreso, como em um ambiente... E até o Barroso começou a ficar incomodado, como um ambiente como aquele, havia críticas, sim, pertinentes, pacatas, educadas, mas contundentes. Então, quer dizer, até a intelectualidade começa a se incomodar, e muito, com aquilo que acontece no STF. Só para terminar, Paula, hoje também foi o dia de eventos aqui em São Paulo, rodei também para a coluna dessa semana na revista, estivei no evento hoje, hoje de manhã, cedo no Palácio Tangará, que é um hotel de luxo aqui em São Paulo, evento também com a elite política. Havia o ministro de Minas e Energia, hoje em Tiveira, havia o presidente da Petrobras, por exemplo. Havia empresários como Joesley Batista, envolvido em um alava-jato, preso, e também condenado a pagar multas, que o Toffoli agora suspendeu. E adivinha só quem também teve um palco de honra para falar? O José Dirceu. O José Dirceu voltou a falar, um ambiente com a elite econômica e intelectual do Brasil, dando aulas de política, explicando como o Brasil está indo e chegando ao ponto de dizer que o governo Lula é um governo de centro-direita. Assim, agora, evidentemente estamos indo a largos passos em direção do delírio total, absoluto, pessoas que deveriam estar presas, que deveriam dar depoimentos, estão num palco, um hotel de luxo em São Paulo, ensinando ao Brasil como que deveria ser o futuro político da nação. Então, esse é aquilo que a gente está vendo hoje no Brasil. O Brasil é o contrário, onde a gente é ensinado a viver, porque deveria estar, na verdade, na papuda, descontando aquilo, as penas, na qual deveria ser sido condenado. E aí, Silvio Navarro, suas impressões aí de mais uma fala de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que é o presidente da Suprema Corte, falando em articulação global de extrema direita nas redes sociais? Então, Paula, a gente vai ser repetitivo, isso é cansativo, isso é cansativo. A articulação global de extrema direita, na sequência vem outra fábrica de sufixos, golpista, fascista, é o tempo inteiro. Não haverá, eu vou insistir nesse ponto, não haverá pacificação no Brasil, o Brasil não vai voltar à normalidade constitucional, institucional, com esse tipo de discurso. Não vai desqualificando o outro lado político, que representa mais ou menos, se não mais, da metade da população brasileira, que é uma população conservadora, majoritariamente conservadora, liberal ou de direita, como eles gostam de dizer. Não é porque os ministros do Supremo Tribunal Federal foram colocados lá, colocados lá, a maioria, por governos de esquerda, e são alinhados com a esquerda, que o restante da população serve como... Aquilo não é um espelho, o restante da população não é assim. Então eles precisam mudar o discurso, precisa recuar, isso é de uma soberba, isso é de uma arrogância. Nós abrimos o programa falando do Gilmar Mendes, agora nós estamos vendo imagens do ministro Luiz Roberto Barroso. Daqui a pouco nós vamos falar de novo do ministro Alexandre de Moraes, isso é cansativo. Isso é porque ainda tem o Flávio Dino, o Zanin, isso tudo é muito cansativo, Paula. Se eles querem ficar na frente de um microfone o tempo inteiro, o microfone, o púlpito, é a tribuna da Câmara dos Deputados, da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, do Senado, não sei. Eles que pensam em quantos votos eles têm, quantos votos eles conseguem amealhar nas urnas, e se candidatem, ponto. Não pode mais o ministro do Supremo ser ator político. O Brasil não vai voltar para o eixo enquanto ministros do Supremo acharem que são atores políticos. Augusto, também quero te ouvir trazer aqui mais um trechinho da fala do ministro Barroso, quando ele diz existe um modelo de negócios que se beneficia do ódio e da desinformação e se esconde atrás da liberdade de expressão. O mundo vive essa encruzilhada e nós precisamos equacionar isso, fecha aspas, para o ministro Barroso. Nós quem? Olha, Paula, ninguém fica se orgulhando aí de ter mais ou menos idade. Mas é o seguinte, para quem viu a história, eu vi boa parte da história, é absolutamente ridículo esse tipo de discurseiro aí e esse tipo de conspiração mundial. de vez em quando aparece isso aí. Como é que se organiza um complô mundial, meu Deus do céu? E a gente não... Mundial. Já é complicado você articular um complô numa cidade, num vilarejo. Já é complicadíssimo você articular um golpe num país. Agora você articula uma conspiração mundial e ninguém sabe, ninguém apresenta um vestígio de uma pista a percorrer para saber que isso está de fato acontecendo. É uma loucura, por exemplo, e eu não aceito, não aceito esse tipo de lição. É uma loucura para quem viveu como eu vivi a ditadura do AI-5 e vi a redemocratização e lutei por ela durante a toda a minha vida. Eu não aceito ouvir lições de quem não sabe nada disso porque não viveu e não leu as coisas certas, porque viu muito pelo lado esquerdo mesmo. Por exemplo, Alexandre de Moraes nasceu no mesmo dia em que foi decretado o AI-5. Data é destino, às vezes. Ele tinha 10 anos quando o AI-5 foi revogado. Portanto, estava por fora. Ele tinha menos de 20 quando ele votou para presidente. Ele não conheceu a ditadura, não conheceu a volta à democracia, não soube como ela foi construída, não viveu nenhuma crise. Eu tive de conviver com crises por ser de família de políticos. A primeira vez, meu pai era um homem que nunca vi chorando, vi duas vezes. A primeira foi na morte do Getúlio. Claro que eu não entendia, mas eu vi a comoção que aquilo provocava. Se o teu pai, que não era de chorar, chorou, algo muito grave estava acontecendo. Era um molequinho. Isso me levou a me interessar especialmente pelo período de Getúlio. Eu vivi o Brasil do Jânio. O Jânio passou pela minha casa, já bebi com o Jânio. Aliás, fui derrotado de maneira tremenda pelo Jânio. Ele é imbatível. Eu convivi com os presidentes da República, eu conheço como é que pode um cara como Alexandre de Moraes chegar e dizer estamos defendendo a democracia. A democracia que precisa de tutor, de um defensor, é outro nome da ditadura. Eu dispenso tutores. Eu não quero babar de marmanjo. me dizendo como é que eu devo votar ou o que é desinformação. Eu passei a vida dirigindo redações e nunca fui nunca fui contestado nas informações que publiquei. Nunca. E claro que errei, mas de boa fé. E como eu não tenho compromisso com ele, vou lá e corrijo. Então, vem os caras querendo me ensinar o que é desinformação. Eu não aceito. E o povo brasileiro não pode aceitar. Não é um bando de idiotas. Eles precisam da informação correta, que eles negam. Porque o Supremo que está fazendo no momento é se preparando para tutelar ou controlar autoritariamente a próxima eleição municipal. Agora, é por isso que estão criando esse Siede da vida. Aí, quando devia estudar o uso da crase, que ganha mais tempo, ela é mais útil. Esses caras vão querer reincidir no controle do voto de novo. Pois, olha, vão quebrar a cara. A eleição municipal é muito complexa. São mais de 5 mil municípios, cada um com a sua realidade. Não dá para descobrir. Aqui é o certo. Aqui é o errado. Até porque o Lula cometeu um erro primário ao nacionalizar a eleição. ele vai ver como é que está o prestígio dele a essa altura do campeonato. Diga, Calderia. Enquanto Augusto falava, fiquei pensando, vocês imaginam esse complô mundial em volta de uma mesa assim com Elon Musk, Donald Trump, Alain dos Santos, Monarque, temos jornalista português, o Nicolas, tendo que vamos dominar, nós da Oeste, porque todo mundo aqui, obviamente nós somos golpistas, vamos dominar o mundo, o Brasil, porque tantos problemas, o Brasil é o problema e temos que bloquear o Supremo. Mas temos um ser senciente em Brasília, um que não ache isso ridículo, ou só um somos nós que estamos achando tão absurdo que não conseguimos nem comentar de forma correta. Um normal temos. É, mas Napoleão de hospício, se acredita, o problema é que eles não acreditam, eles mentem, porque estão defendendo a informação correta, estão combatendo a fake news, divulgando a fake news. Bom, agora é 19 horas 13 minutinhos, a gente... Bom, pessoal, é isso aí. Não dá, né? Não dá pra acreditar, né? Só que eles não jogam isso, gente. Infelizmente, eles não jogam isso pra todo mundo, né? Eles têm uma bolha, eles têm um grupinho de pessoas ali e acabam acreditando em tudo que eles falam. Infelizmente, é a dura realidade, né? Eles jogam isso pra esse grupo de pessoas e esse grupo acaba realmente, é verdade, a extrema direita quer dominar o mundo e do outro lado tem o pessoal da direita querendo... Gente, abre o olho! Ninguém querendo dominar... Quem tá querendo dominar o mundo é eles. Eles não aceitam oposição. Eles querem distro... Quando que você vai ver alguém de direita falando que quer aniquilar a oposição, gente? Ninguém... Ninguém quer aniquilar ninguém. As pessoas que são conservadoras, elas querem que tenham um... um... enfrentamento justo, né? Que vençam o melhor, sem precisar da mentira, sem precisar da enganação, sem precisar da censura, sem precisar cercear as pessoas. A gente viu o poderoso chefão aí falando que as pessoas eram felizes sem a internet e não sabiam. Cara, sério, você tinha que ir no orelhão, você ver um vídeo na internet, você tinha que ir no Alan House pagar não sei quanto, a hora, pra você ver uma coisinha ali. Gente, sério, hoje não. Tinha que assistir novela, você tinha que esperar o capítulo amanhã aparecer. Hoje você liga aí na Netflix, né? Assiste lá 5, 10, 15 episódios, entre outras aí, outra série que tem por aí que não precisa, gente, não precisa de ficar dependendo apenas desse canal que eles querem que as pessoas dependam, eles querem que as pessoas ficam focadas nesse canal, que é o canal da verdade, o dono da verdade, o que traz a verdade verdadeira, ditas por eles, né? O mesmo que falou que não ia enganar o povo mais uma vez e dias depois falou, olha, eu ganhei as maquininhas, as maquininhas com o discurso e agora eu tive que mudar o discurso. Pera aí, se ele teve que mudar o discurso é o quê? Olha, eu falei que eu ia te dar 10 reais, um exemplo, né? Só que eu não vou te dar o que eu tô fazendo, eu tô mentindo, eu tô enganando, é mentira isso ou não? Ó, vou te dar, você faz esse serviço pra mim aí e eu vou te dar 10 reais. Aí eu vou e não te dou. O que é isso? É mentira ou é verdade? É onde eu sei se é uma mentira, né? Então, ele mentiu e enganou o povo mais uma vez e aí ele falou que quem mentisse que se ele pudesse fazer uma lei, quem mentisse fosse preso. Rapaz, seria bom, né? Seria bom. E aí ele ia ser um dos primeiros, ele seria um dos primeiros. Esse discurso pega, né? pega pra bolha. A bolinha acredita em tudo. A bolinha é um negócio complicado, pessoal, né? Então, aí fica difícil entender o que esses caras querem, né? Eles querem que terem a liberdade, mas desde que essa liberdade seja a liberdade do pessoalzinho do lado deles, né? Se não tiver do lado deles, a liberdade não pode existir. aí tá de brincanagem, né? Aí não dá, aí não dá, gente. Aí fica difícil até de defender. Fica difícil acreditar, fica difícil de defender, fica difícil ficar do lado deles. Vamos ver aí o que o Elon, né? Vai fazer também. Tem tudo isso aí. Elon Musk ainda tem algumas coisas pra serem feitas. o desespero notório ali em Brasília até a imprensa, né? Imprensa militante abandonou os caras. A gente viu aí alguns recortes que viralizaram na internet da imprensa falando em um outro tom agora, né? Quando eu vi a imprensa fazer isso aí, a 30% de 30% caiu, né? Será? Será que vamos ter alguém perdendo aí agora? Após embate com Padilha, Lula se reúne com Lira no Palácio do Alvorada. Já foi lá trocar uma ideia, rapaz. O que você tá precisando aí? O que eu posso te ajudar, né? Qual que é? Larga a mão disso. Não fica do lado desses caras, não. O que eu não aguento ali é isso. É a sacanagem que rola ali dentro, né? Rola um ameaço, os caras vão lá fazer uma visita e de repente todo mundo muda de opinião, né? Todo mundo. Lira, Pacheco, deputados, senadores têm a sua opinião completamente mudada. Infelizmente. STF decide se mulher transexual tem direito à pensão previdenciária. Barroso sai em defesa de Moraes e diz que ministro tem um papel muito importante nesse momento. Importante só se for pra eles e pro povo brasileiro até onde eu tô vendo aí. Não. Tchau. 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 Tchau.